Então, o que é o PET scan? Para que ele serve? Para quem ele está direcionado? Muitas pessoas perguntam, têm a curiosidade de saber desse exame, porque as pessoas falam que ele vê o corpo todo, e não é bem assim. O PET scan, ele é uma tomografia por emissão de pósitrons, ou seja, emissão de partículas radioativas que se ligam a moléculas de glicose. E por estarem ligadas à glicose, essas partículas procuram células que estão se multiplicando em velocidade, ou seja, as células do câncer se multiplicam em velocidade, elas precisam de muita glicose, elas captam o PET scan. As moléculas de inflamação, ou as moléculas de infecção, uma pneumonia, ou um trauma no joelho, também captam o PET scan. Então, nem tudo que capta no PET scan vai estar direcionado ao câncer. E isso, somente um médico oncologista vai saber olhar o exame e discriminar entre todas essas doenças, o que é câncer, o que é doença infecciosa e o que é inflamação. Mas, geralmente, a gente pede esse exame para pacientes que estão em análise de tratamento inicial, quando você faz uma suspeita de que possa ter doença em algum outro lugar, que não somente na mama e nas axilas, quando é uma paciente que a gente chama de paciente de alto risco de doença avançada. Esse exame pode ser realizado ajudando o médico a decidir entre um tratamento local, com cirurgia e radioterapia, ou um tratamento que vai dar prioridade para o tratamento sistêmico, por exemplo, iniciando com a quimioterapia ou a hormonioterapia, para depois direcionar o tratamento localmente. Ou, então, ele pode estar indicado também na doença avançada, que é na doença metastática, quando você quer exatamente dimensionar a doença, saber onde ela está, saber a quantidade de doença que está afetando e em quais órgãos. Então, nesse momento, o PET scan também pode estar indicado e ele ajuda o médico, muitas vezes, a avaliar o tratamento, como está indo, e tirar algumas dúvidas que, muitas vezes, as tomografias deixam. A tomografia pode deixar dúvida em relação ao diagnóstico e, às vezes, o médico pede o PET para tirar essa dúvida e saber se, realmente, essa doença é metastática ou não é. A tomografia pode deixar dúvida em relação ao diagnóstico e, às vezes, as tomografias deixam.